Bom, você passa o óleo aqui Tem que passar aqui pra ficar lubrificado Aqui tem que limpar toda essa tipologia aqui Pra tirar o pretrume O pano fica embaixo pro tíner não manchar aqui o plástico Então você aperta todas as teclas assim, ó Sobe todas as áreas e coloca o pano embaixo Aí pra ela não ficar mexendo, você deixa aqui acionado Pra caixa alta O óleo, você primeiro antes limpa aqui pra tirar toda aquela graxinha Depois você passa um óleo nos dois trilhos Nesse e nesse aqui, ó, na parte interna dele Aí passa o óleo aqui Aqui em todas as partes móveis em que se movimenta a peça Aqui e aqui também Essa peça aqui é a batente É ela quem absorve o peso aqui pra não bater no ferro Se ela estiver descolando, você passa um tíner, limpa ela Limpa aqui e passa um Super Bonder Aqui é o momento de colocar o carro de impressão O carro sempre vai ter que estar bem posicionado aqui, ó Nessa junção aqui, alinhado Essa parte de ferro Centralizado aqui na lateral Então o carro de impressão depois de posicionado aqui Isso, no centro aqui dos tipos aqui Que é isso daqui, ó Essas daqui são as rosetas Vai ir duas Corrediças Corrediças, desculpa Duas em cada ponta Então no momento em que o carro estiver alinhado aqui no meio Vai ser colocado uma roseta Eu tenho que segurar pra o carro não cair Tem que ser colocado uma roseta aqui Dentro Ela vai ter que... Uma corrediça, desculpa Ela vai ter que aparecer a roseta Aqui, nesses furos No começo ali Aqui no começo Do guia, né? Que esse aqui é o guia do trilho Isso, aqui é o guia do trilho E a outra aqui Aí você pode empurrar A ponta dela vai ter que ser escondida As outras duas, elas vão entrar por aqui também, ó Veja que cada uma vai... Vai duas em cada trilho Aí ela vai aqui E a outra aqui do outro lado Que está aqui Pra tirar o carro de pressão Você tem que apertar aqui, ó Quando estiver desmanchando Aqui já foi colocado as corrediças Então, lembrando Vamos dar o espaço contínuo Como eu dito antes, né? Essa parte aqui tem que estar alinhada aqui Aí vai empurrando e voltando E vai colocando a... A corrediça Vai fazendo assim, ó Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Vai e vai colocando Elas vão ter que estar... As quatro alinhadas As duas aqui e as duas aqui Sempre vai fazendo movimento Vai e vem, vai e vem Que elas vão entrando Aí Como que você vai saber se elas estão 100% ou não? Aí o carro aqui Ele vai ficar assim, ó Porque quando ele vai chegar no limite dele Elas não caem pra fora Então elas sempre vão ser Como se fosse a limitação do movimento do carro Então depois de feito isso Aí coloca aqui embaixo A fita Que é a mola, no caso A mola, quando tirou aqui o carro de impressão Que é desse botão aqui Que ele caiu pra fora A gente tira a mola A ponta da mola E prende aqui na carcaça aqui embaixo Depois de fazer... Colocar as quatro corrediças Posiciona aqui Pega a mola E coloca aqui embaixo Vai ter um próprio furo pra ela Quem estiver desmanchando Quando você estiver desmanchando Você vai ver Aí limpa essas borrachas aqui Com tíner Pra deixar elas bem bonitas E aí vai continuando Aí aqui Passamos também o tíner Que não é o rolete inferior São três aqui Aqui também, ó Tá limpo Aí dá pra colocar as abas aqui E aqui E aquelas que vão aqui em cima também Aí aqui já é o fechamento Da montagem da máquina Então aqui colocou a aba lateral Parafuso canhão número 5 Pode usar chave de fenda Mas é melhor chave canhão Facilita muito mais Coloca a cabinha aqui Parafuso normal Chave de fenda Chave de fenda Coloca aqui Aqui no caso Foi falado antes Para tirar o carro Precisava acionar aqui Só que também tem outra peça Que é muito necessária E ela protege o carro Para ele não sair Só Vamos voltar aqui, ó Que é o limitador Limitador do carro Tem esse parafuso aqui Canhão também 5 Canhão 5 Aí o Limitador do carro É esse daqui, ó Aqui é a parte final dele Ele é essa peça aqui Que parece um anzol A forma dele Então aqui é a ponta do anzol Ele faz aquela curva E aqui fecha Então parafuso primeiro aqui Para poder Regular ele E fecha A fixação Fixação dele aqui Daí que ele serve para proteger E impedir que o carro Saia do outro lado Descontroladamente Monta ali E aí você já pode Colocar a última aba aqui E já vai fechando A revisão da máquina Aí como pode ver Foi colocada aqui A aba lateral E também Foi colocado a calha Do papel Que está aqui Antes, né De fechar aqui Já tinha sido colocado Foi colocada Essa calha aqui Do papel E aí foi colocado também Aqui o rolo do papel Aí é fácil, né Quem tirou já sabe Como colocar Puxa aqui Essa peça Para trás E aí você consegue Tirar e colocar O rolo Aqui a mesma coisa Tira e coloca Daí que já é o fechamento Da máquina Aqui a parte de cima Já foi Parafusada aqui Na parte da carcaça inferior No caso Sempre ela tem que Encaixar aqui Perfeitamente Nesses quatro Emborrachados Antes De parafusar Aí parafusa aqui E do mesmo modo É o contrário Tu tira Os parafusos Para poder tirar Essa carcaça superior Empurra ela Para Os pinos de ferro Aqui Poderem se soltar Da borracha E claro Lubrifica aqui Também Embaixo Aqui também Tem movimentação Aqui E aqui E aqui Ela pronta Então foi colocada Aqui a carcaça Também ela é Conectada aqui Nos emborrachados E aí Aqui é passado Desengripante Mas é melhor O WD40 Passa aqui Aqui E um pouco aqui Lembra também De sempre limpar aqui E aqui Também no fundo Antes aqui Da calha E do rolete Tem aqui Uma parte Que suja Muito fácil Limpa também Ela E aí É só colocar a tampa E está Terminada a montagem Da Olivetti Línea 98 E aí